Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bom Condutor, Senatran, Score, Benefícios Leandro, o que tem a ver isso? É, o que você está dizendo para mim? Indica Score de carro Se você é um bom condutor, você tem benefícios Score do bom condutor é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu estou feliz da vida, porque quando eu clico aqui na minha carteira de habilitação a carteira digital, já tenho aqui, por exemplo, condutor, habilitação, veículos, infrações e educação Só para você ter uma ideia quando você tem aí, por exemplo, uma multa, uma infração você tem aí até 40% de desconto pagando a sua multa tendo uma economia aí você já ia pagar 100% mas aqui pela carteira digital você tem aí até 40% de desconto economia, de 40 até 40% de desconto pagando os boletos em atraso mas o mais gostoso disso é a novidade que tem o Denatran você vai clicar, por exemplo, na sua carteira digital baixar o aplicativo, logicamente e clicar na opção condutor em condutor você vai ver aí a possibilidade de enxergar o que junto ao Denatran você vai ver, por exemplo, a principal imagem aí por exemplo informações condutor aparece bom condutor juntos salvamos vidas e aí aparece para mim, gente isso daqui Secretaria Nacional de Trans bom condutor Senatran parabéns, você conquistou o selo de bom condutor você poderá usufruir de vantagens benefícios oferecidos pelo parceiro do bom condutor para saber mais navegue para acesso ao seu cadastro então eu vou clicar aqui para você ver o que eu tenho de bom aqui no parceiro do bom condutor então primeiro eu vou entrar aqui no cadastro positivo e vou mostrar para você o meu positivo junto aos parceiros então observem aí situação ativo canal CDT parceiros do bom condutor excluir autorização e histórico eu vou clicar para vocês verem em histórico histórico autorização para participação vocês estão vendo aí no parceiro do bom condutor eu já vou explicar para vocês o score no parceiro do bom condutor você vai ver aqui os parceiros que estão ativos junto a esse benefício então vamos lá parceiros do bom condutor nesta sessão você poderá conferir os parceiros do bom condutor as regras para concessão do benefício são de responsabilidade do procedente caso seja identificado que não há entrega de benefício o nome da empresa será removido da lista e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros têm também gente criamos o nosso blog o nosso mais novo bebê alta renda blog ponto com ponto BR no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas viagens todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog alta renda blog ponto com ponto BR em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos para vocês se inscreva lá alta renda blog ponto com ponto BR eu espero por vocês então por exemplo Zona Azul Brasil Zona Azul Brasil serviços de administração aí deles então aqui no caso como um bom condutor aqui no caso 5% utilizando o cashback aqui gringo o melhor amigo do motorista vamos lá ver o que é isso daqui licenciamento atrasado então eu posso pagar aqui economizar nos estados principais tem aqui São Paulo Minas Rio de Janeiro Sertarino e Paraná então eu posso pagar pelo parceiro e ter aí desconto também o BB Seguros é parceria do bom condutor simule aqui ou seja desconto para quem fizer o seguro com o Banco do Brasil através do bom condutor e tem muitos outros benefícios eu posso imprimir a página caso eu queira também o que é cadastro positivo o registro nacional positivo de condutores o RNPC conhecido como cadastro positivo de condutores foi estabelecido pela lei 14.071 barra 2020 o objetivo é conceder benefícios fiscais ou tarifários para condutores cadastrados a participação é voluntária mediante sua autorização o RNPC passará por verificações periódicas e seu cadastro será inativado quando for atribuída ao cadastro pontuação por infração o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver caçada ou com validade vencida há mais de 30 dias ou o cadastro estiver cumprindo pena privativa de liberdade caso não tenha solicitado sua exclusão ao RNPC o cadastro será reativado assim que os requisitos voltarem a ser atendidos sem necessidade de uma nova autorização então seria mais ou menos isso ou seja eu estou apto a ter esses benefícios aqui que vocês estão vendo então o que acontece você vê eu por exemplo não tenho nenhuma penalidade parada aqui então eu não tenho multa nenhuma se eu tivesse alguma multa aqui por exemplo eu talvez teria uma penalidade aqui com eles mas por exemplo se eu tivesse alguma multa eu pagaria até 40% de desconto também caso eu tenha alguma multa aqui no caso nesse aplicativo que seria uma vantagem para você também então o ideal é o que? que você se cadastre e para se cadastrar como bom condutor basta você acessar então esse botãozinho de cadastro positivo que vocês estão vendo aí e aí clicando nesse botãozinho de cadastro positivo você vai ter aí acesso às informações que são pertinentes ao seu programa e você atingindo tem esses benefícios aí tem muitos benefícios se eu posso falar todos aqui nós teremos horas e horas de vídeo mas é só para que você saiba que existe essa possibilidade de você ter esse benefício também sendo um bom condutor está aí para vocês mais uma para vocês aproveitarem benefício é com nós mesmos então tendo benefício a gente vai para cima show de bola aqui no canal cartões de crédito pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Alfredo Júnior um grande abraço Magaiver um grande abraço Cláudio SG um grande abraço Humberto Lobato um grande abraço Lima Rodrigues um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau